Amigos da Viola, estamos de volta com Jade Jefferson hoje, essa dupla fantástica, acervo que chacoaia o bambu e põe pra lascar. Vocês não estão entendendo não, e por falar que vocês não estão entendendo, pegaram que lá em Pirassununga tem um trem que é do banco atrás da cachaça de lá. Eu ia falar isso naquela hora. Não, é uma ideia boa demais, né? Quem não conhece? E aí, Jade, velho, dá pra mohar as palavras, como diriam os antigos, né? Lógico, rapaz. Por falar em mohar as palavras, então, vamos mandar o dedo na... Vamos mandar o dedo, eu quero aproveitar e mandar um... Quando nós começamos, Paulo Gomes, começamos Amigos da Viola, um abraço pro Lança. Ei, Lança, um abração, foi o primeiro que gravou na época, que tava gravando Amigos da Viola. Um abraço pro seu irmão, valeu, tamo aí, tamo aí, tamo junto. Aí, ó, vamos lá então de modão. É uma moda de viola, é uma moda de viola. Campeão do Pialo. Segundo. A gente, quando é criança, aprende aquilo que vê, meu pai era boiadeiro, eu também queria ser. Com sete anos de idade, já comecei a aprender, laçando alguns bezerrinhos na hora de recolher. Cheio de satisfação, ouvia o meu pai dizer, este menino a cavalo vai ser o campeão do Pialo, no dia que ele crescer. Quando foi um certo dia, a minha mãe teve ciúme, meu filho não lide mais, seu pai e os piões que se arrumam. Se você for um doutor, não fica um campeão jogado nos campos e pelos batulhos. Vou te botar de castigo, se acaso não se aprume. Se um dia eu tiver jogado, seu pai vai ser o culpado, por não tirar o seu costume. Um dia eu saí de casa varando o sertão adentro, me ajustei com boiadeiro por nome João Nascimento. Vamos buscar uma boiada, pras bandas de livramento. Os boiadeiro dizia que eu era tipo um talento, não falo por ser gabola e nem por convencimento. Jogava um laço no escuro, jogava um laço no escuro e notava o mar o asseguro pelo rangido dos tempos. Depois que eu saí de casa, passou dez anos ou mais, eu vou buscar uma boiada lá no sertão de Goiás. Quando eu cheguei no Rio Grande, a enchente estava demais. Ali tinha um boiadeiro com dez peões e capatais. Quando o rio foi abaixando, que a balsa encostou no cais. A boiada pulou na água e o peão, nessa hora amarga, jogou seu burrão atrás. O burro estava cansado, não aguentou a correnteza. O peão gritou por socorro, eu a atendi com destreza. Fiz três rodilhas no laço, joguei com toda certeza. Lacei pro meio do corpo, não sei se foi por proeza. Ao trazer ele pra fora, foi grande a minha surpresa. O peão gritou surpreendido, me abrace, filho querido. Você foi minha defesa. Eu fico minha defesa. Só ele bacterial mais me dessa numa jornada. Eu fico minha filha. Tudo que você expansionou... Tudo que você reconstruiu e o veneno importante vai te ler o nossoē. Foi Brasil que não imagined. Então se for plant metámos de la mortera, Deva buscar um bar אלho, atest Armen, peloστico meu povo e futures,